E aí e ela tá tá atacando com dragão viado falar velho caramba o dragão tá metendo a porrada na galera velho vai matar mano se ela tá travando até umas horas o jogo pesado pesado velho já era E aí vamos lá Dragon Raja 2 para ver se é top mesmo E se o celular vai aguentar segunda-feira tem novidade segunda-feira tem coisa boa vindo aí Cara muito bem desenhado mano Olha os personagens são bastante Eu vou passar muito doido aqui velho Não vou mudar não mas a gente Botar dos colchão E do cinturão Olha os peitão Tá boa já tá boa já vamos embora Jogo bonito no cara Que jogo lindo velho Bem no esquema Black Desert Olha só mano E aí Vai lá andando de cavalo velho Olha o cabelo balançando viado Tá bem feitinho o jogo Eu acho que só não tá mais otimizado porque ele é Xing Ling mano por enquanto Achei massa efeito aqui que ele fez E aí Vai ter briga agora Caralho Os poder tão louco mano O celular tá travando Mas segunda-feira tá resolvida essa história Segunda-feira é vida nova vai ter vídeo muito bem gravado para vocês aí Tem um bicho ó para nós matar viado Olha o tamanho do cara velho Olha ganhando armadura Muito bonito o jogo velho Acho que só não tá melhor porque ele é Xing Ling tá ligado Deve ser um assassino Gostei do jogo cara Ainda acho que não bate o Black Desert Mas é um bom jogo Black Desert já tem tradição né então Vai atacar com o bicho? Olha vai atacar de cima do bicho mano Galera vou encerrando Dragon Raja Não sei quando ele chega para o Brasil ainda Mas o jogo é muito bonito cara Muito top O gráfico ainda não tá no máximo então tem melhorias do que esse aqui Achei muito legal na hora que ela monta no dragão cara E começa a saltar os skills do dragão Muito bem feito dragão Gostei mesmo É isso aí Valeu É nóis Se inscreve no canal Tamo quase 200 inscritos Valeu até para quem acompanha o canal até agora E é isso aí E é isso aí Tchau Tchau